A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça assegurou prisão domiciliar a mulher trans que teria de cumprir pena em presídio masculino. Então quando eu cheguei lá eles colocaram a gente nua, com um monte de homem, tinha um monte de homem lá que tinha acabado de chegar também, aí fizeram uma fila com a gente, na verdade eles colocaram a gente numa fila com os estrupadores. Tinha uma lá que tinha silicone, que tinha dado necrose no silicone dela, aí o bumbum dela ficou todo preto, tratando super mal. Quando eu cheguei lá eles colocaram a marmita no chão, você não coloca a marmita no chão para você dar para ninguém comer. O relato é da Raika, uma mulher trans presa por cinco meses em um centro de detenção provisória masculino. A questão que gira em torno não é colocar as pessoas trans ou as pessoas LGBTI+, num patamar melhor que qualquer outras pessoas. Imagine só uma mulher trans se apresentar como Patrícia, vestida de Patrícia, com unha pintada, entrar num presídio masculino. Provavelmente ela vai sofrer violência. Quando o assunto envolve pessoas trans presas, o STJ tem olhado de forma sensível e garantido o direito desse público. Um exemplo está em um julgamento da primeira sessão de 2024 da sexta turma que concedeu a Bescorpus a uma mulher transgênero para permanecer em prisão domiciliar. O benefício havia sido revogado em primeiro grau com a determinação de que ela escolhesse entre retornar a Florianópolis, Santa Catarina, na prisão domiciliar, ou permanecer em Criciúma, se apresentando a um presídio destinado apenas a presos masculinos. O Tribunal de Justiça catarinense não conheceu do Bescorpus por julgar inadequação da via eleita. Em Novo HC, no STJ, a ordem foi concedida, mantendo a liminar deferida pelo relator, o desembargador convocado Jesuíno Rissato, para expedir o alvará de soltura e determinar que seja mantida a prisão domiciliar da mulher. Jesuíno Rissato lembrou que nos termos da Resolução 348 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, a definição do local de cumprimento da pena da pessoa transgênero não é um exercício discricionário da justiça, mas sim uma análise de quem tem por objetivo resguardar a liberdade sexual e de gênero, a vida e a integridade física desses indivíduos. Ainda segundo ele, tanto essa resolução como a decisão do Supremo Tribunal Federal determinam que as presas transexuais e travestis sejam questionadas sobre o local de preferência para o cumprimento da pena. É dever do judiciário indagar a pessoa autodeclarada parte da população transexual acerca da preferência pela custódia em unidade feminina, masculina ou específica, se houver. E na unidade escolhida, preferência pela detenção no convívio geral ou em alas ou células específicas. Casos como o da Raica e da mulher que recorreu ao STJ são comuns. No Distrito Federal, uma detenta também teve o direito garantido e conseguiu cumprir pena em um presídio feminino. Dignidade, eu me senti gente de novo, não sabendo nem o que era bom dia, mulher. Porque se nós darmos bom dia lá no masculino para os presos, bom dia para o preso que eu estou preso. Eu falei, sai daqui, cara maluco os presos. Darmos bom dia para a polícia, faltava bater na gente. Tchau, tchau.